O peeling de hortelã iluminador é um dermocosmético multifuncional indicado para face, corpo e couro cabeludo. Ele é um potente esfoliante físico e renovador celular, fácil de aplicar e retirar, que proporciona um excelente resultado na textura e no tom da pele. Com alto rendimento, o produto melhora a textura e ilumina a pele, aumentando a circulação, o metabolismo e melhora também a permeabilidade putânica. Sua fórmula em gel creme contém uma combinação de três partículas esfoliantes ecológicas, de tamanhos diferentes. A perlita vulcânica, marfim vegetal e microcristais de alumina, que promove renovação intensiva e segura. Além do extrato de hortelã, o óleo de menta e o extrato de chá verde. Os dois extratos vegetais de chá verde e de hortelã e o óleo de menta possuem uma poderosa atividade antioxidante, ativam a microcirculação sanguínea e possuem uma ação antisséptica, causando uma sensação de refrescância à pele. A perlita vulcânica promove uma esfoliação gentil devido às partículas serem esféricas, porém eficaz pela dureza da pedra vulcânica. O marfim vegetal, um ativo com função de estimular a circulação sanguínea, favorece a oxigenação e a nutrição dos tecidos, promovendo uma renovação celular. Também prepara a pele para receber os demais produtos da rotina. Os microcristais de alumina possuem partículas de glanulometria baixa, que promovem uma esfoliação eficaz, estimulam a produção de colágeno na China e promovem um afinamento da camada córnea. Ações do peeling de hortelã Promover esfoliação profunda Ação refrescante e antisséptica E ação drenante e anti-inchaço Tem como principais benefícios Renovação intensificada Afina a pele e potencializa a permeação de ativos Promove uma pele uniforme, macia e iluminada Limpa e detoxificada Fácil aplicação e remoção Propriedades antioxidantes e bactericidas Estimula a produção de colágeno e elastina E atenua rugas e estrias Produto indicado para ser utilizado em protocolo de tratamento estético para fins de esfoliação intensiva e segura Em tratamentos anti-envelhecimento para revitalização e iluminação da pele Modo de usar Após a higiene, aplicar sobre a pele Massageando em movimentos circulares Massagear cuidadosamente Quando a pele se apresentar mais fina ou sensível Remover inicialmente com compressa seca E em seguida umedecida com água Amém 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 Obrigado.